Fala galera do Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, é o seguinte, ó, hoje a gente vai estar falando um pouco de como alimentar seu peixe, sobre alimentação, mas é o seguinte, para a galera que está iniciando no hobby, para a galera que quer pegar um pouco mais de conhecimento, a gente lançou o curso Aquarista de Sucesso em janeiro, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, esse curso é para você que quer iniciar no hobby, a gente mostra o passo a passo, inclusive eu mostro do zero como faço a montagem desse aquário, então a gente tem toda essa explicação no curso, de como montar, tudo o que você precisa saber para se tornar um aquarista preparado para montar um aquário de qualquer tipo que seja, e eu mostro como é o aquário do zero, como a gente faz o passo a passo, isso está lá no nosso curso, eu vou deixar o link aqui, tá? Vou soltar no canal aí o making off do vídeo eu fazendo, tá? Para vocês, mas vamos lá. Primeiramente, quando me falam sobre alimentação, né, eu sempre costumo falar dos parceiros que a gente tem no canal, e hoje eu estou aqui para mostrar e falar um pouquinho de um dos parceiros que estão sempre apoiando aí nos encontros, né, e é um grande amigo, o Fernando, da Maramá, e eu estou com alguns produtos aqui para estar mostrando para vocês, galera, para quem, jumbo de superfície, né, para quem tem ciclismo americano, ciclismo africano, né, eu já mostrei num vídeo ali de ciclismo africano, né, Red Green, Maxi Green, para quem tem ciclismo africano, tem toda uma linha, né, da Maramá, voltada para ciclismo africano. Só que aqui, ó, você também tem, ó, não vou abrir agora para não começar a perder o prato de validade, mas você tem para superfície, ó, o jumbo, que a gente chama de color plus, né, isso é uma ração muito boa para jumbo, superfície, tá? Super indico, brigadão, Fernando, estou alimentando lá os meus peixinhos lá no lago, porque lá no lago, galera, eu estou com ciclismos americanos, né, e aqui, agora eu estou com o Amazônico, então, para quem vai ver o vídeo que eu vou estar lançando hoje ainda, como ficou isso aqui, mais ou menos, né, o passo a passo. E outra, essa daqui, ó, galera, meus ciclismos americanos adoram. Por que eu estou falando isso? Porque ela é soft, e o soft eu achei interessante que ele é macio, ó, você aperta ele, ó, então ele faz uma textura muito interessante para o peixe na boca, então os meus ciclismos americanos adoram, né, essa linha aqui soft. Então, ó, super indico para você, o grão, não são grãos, ó, são grandes, tá? Você tem dois tamanhos, tá? Tá aqui, ó, você tem com 3 milímetros e com 1,5 milímetros, tá aqui para você ver, ó. Então, show de bola também, e tem vários tamanhos, tá? Então, galera, ó, estou indicando para vocês aí, ó, esse daqui é de 1,5 kg, ó, para Amazônicos, Jungos e Asiáticos Carnívoros. Então, para você que tem muito peixe, para você não ficar comprando peixe, é pote pequenininho, você pode comprar logo um potão. Esse daqui, assim que acabar o meu outro, eu vou, ó, romper esse lacre, chegou aí. Então, comida para abastecer ali minha criação, não falta. Galera, outra que eu tenho aqui, ó, essa está aberta, tá? Que é a grande ciclifes e osca. Você também consegue encontrar, ó, tá vendo? Aí o grãozinho já é maior, aí aqui, ó, o grão já é maior. Então, você tem que ter cuidado aí já com o peixe que você vai dar, osca, tucunaré, peixes maiores. Mas agora é o seguinte, tem algo também bem interessante, que quando eu estava com africanos, eu usei e gostei muito. E tem muita gente que fala assim, Ah, Marcos, peixes de lagos africanos, Malau e Tanganyika, são peixes que têm mais íons na água, mais sais na água, do que peixes amazônicos, águas que são mais duras. E aí, a Maramá também tem uma linha bem interessante, que é a Mineral Mix, né? Onde você tem aí uma linha de minerais que é para estar enriquecendo a sua água, principalmente aí para a galera, né, que tem ciclídeos africanos, tá? Malau e Tanganyika. Então, ó, Mineral Mix, para quem quiser, galera, é super indigo. Aí a forma de utilização você encontra aqui, beleza? E galera, é o seguinte, a importância de você agora estar alimentando é quando chegar essa época de muito calor. Lembra que no calor o metabolismo do peixe acelera. Então, se a gente dá muita comida para ele, dá comida para ele toda hora, ele vai excretar muita amônia. Amônia no calor, ela é mais tóxica ainda. Então, quando você for alimentar o seu peixe, você procura fracionar a porção, né? Um pouquinho de manhã, meio da tarde, à noite, né? Porque peixe, não é para você ficar alimentando toda hora que você olhar o peixe. Então, você fraciona para que ele fique com o ventre nem muito dilatado, nem ele retraído. Ou seja, um ventre aparentemente normal, sem estar estufado. Então, para que você mantenha a qualidade dos seus peixes. Então, aqui, eu vou ter um outro vídeo falando o que eu estou utilizando para os meus amazônicos na alimentação, tá? E aí eu vou estar mostrando o que eu estou usando para ele, como eu estou alimentando, passo a passo. Beleza? Então, galera, esse era o vídeo que eu queria falar rapidinho. As pessoas estavam me perguntando. Marco, dá uma dica aí de ração para superfície, carnívoros. Então, essa é o que eu estou indicando para vocês. Eu assino embaixo para a qualidade, porque eu uso. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vou estar soltando para a semana mais vídeos sobre a Carabandeira, agora, com a Copa Amazônia. Vou fazer uns vídeos legais para a gente estar falando aí. Em breve está vindo novidade aí. Beleza? Então, aquarismo sem mistério neles. Tamo junto, misturado. E, ó, vamos que vamos. Fui. Fui. Fui.